Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Denis Britta, eu sou especialista no mercado imobiliário e no nosso vídeo de hoje nós vamos falar sobre o seguro-fiança na locação de imóveis. O seguro-fiança alocatícia substitui o fiador e garante ao proprietário do imóvel, o locador, o recebimento dos aluguéis, encargos vencidos ou danos provocados ao imóvel, caso o inquilino fique inadimplente e não cumpra com o acordo pactuado no contrato. E essa garantia, por sua vez, ganha agilidade na análise da aprovação de crédito. Dependendo da proposta e condições escolhidas, o valor da contratação do seguro costuma ficar em média entre duas a três vezes o valor do aluguel. No entanto, esse valor pode variar de acordo com a análise de crédito feita pela seguradora. Agora, uma pergunta que o cliente sempre faz. Como contratar o seguro? Para fazer a contratação, geralmente o locatário deve comprovar uma renda mensal equivalente a três ou quatro vezes o valor do aluguel. E é comum as asseguradoras aceitarem composição de renda de até três pessoas que venham ou não a morar no imóvel. O valor a ser pago do seguro pode ser parcelado também durante a locação. E o melhor de tudo dessa garantia, além de garantir o pagamento referente à inadimplência do locatário em relação aos aluguéis, condomínios, encargos, multas contratuais, o seguro prevê também de forma opcional a possibilidade da contratação de cobertura para danos ao imóvel provocados pelo inquilino ou a cobertura de despesas judiciais. Essa garantia locatista é uma das mais seguras e indicadas na locação de imóvel. Afinal, seguro fiança é ter segurança. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado sobre essas informações sobre o seguro fiança. Se ficou mais alguma dúvida, deixe nos comentários, fala com a gente. Espero que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo, pessoal!